Olá, eu sou o Zepka, estou aqui para apresentar o artigo Um estudo de alternativas para o reaproveitamento da areia descartada no processo de fundição Esse trabalho é um trabalho desenvolvido em colaboração com o professor Samboel Bonato A especialista Michele Almeida e o bacharel Filipe Leite e comigo o mestre Fernando Zepka Então inicialmente a introdução a areia de moldagem é um resíduo de maior volume gerado pelas indústrias de fundição E esse descarte durante o processo de moldagem e desmoldagem varia entre 10% e 20% do total produzido diariamente Então esse trabalho, o presente trabalho é buscar apresentar alternativas para o processo de reutilização da areia Utilizada na fabricação de moldes na empresa Indrojet Visando o reaproveitamento e minimização do impacto ambiental causado pelo seu descarte em aterros O tema desse trabalho é a logística reversa E o problema de pesquisa, então, o reaproveitamento da areia de fundição trará benefícios da empresa Indrojet Para responder ao problema de pesquisa, se define como objetivo geral Analisar formas de reaproveitamento para a areia descartada no processo de fundição da empresa Indrojet Com objetivos específicos, então, se desenvolve Primeiramente, identificar processos onde é possível o reaproveitamento da areia descartada Segundo lugar, apontar as melhores práticas para a empresa Indrojet E, por fim, simular a redução de custos da empresa com o envio da areia descartada para a reutilização Como a gente tem o limite de páginas do Convibra Esse trabalho é um trabalho que é maior Ele é um recorte do trabalho da monografia da Bichelle Então, eu vou apresentar ele de forma resumida Então, processos metodológicos Como método, é uma pesquisa com abordagem qualitativa E a análise foi feita através de interpretação Foi feita uma coleta de dados, então Através de artigos Se conversou com as pessoas responsáveis pela empresa através de telefone e e-mail E foi feito também um questionário não estruturado Que contemplou a análise de uma amostra da areia descartada pela empresa E a simulação de redução dos custos Então, a coleta de dados foi realizada com empresas de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul Do ramo de armas e ferramentas motorizadas Mas o processo de moldagem dessas empresas é diferente Com outro tipo de aplicação, não sendo possível comparar esses processos Empresas do mesmo segmento da Hidrogette, Gravataí e Venâncio Aides Também do Rio Grande do Sul, nas duas cidades Elas também enviam sua areia descartada para o mesmo aterro Então, apresentando a empresa A empresa Hidrogette, a filha dela é em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Ela atua no mercado de fundidos com sistema de moldagem em areia verde E tem como seu maior resíduo a areia de moldagem Ela descarta aproximadamente 30% de toda a areia produzida E a destino em aterro Aqui a gente apresenta de forma breve o fluxograma do processo de fundição Com os pontos de geração do resíduo E a análise dos resultados Então, o que se destaca nesse trabalho é a reutilização de ADF Na produção de blocos de concreto A recuperação térmica de ADF A reutilização de ADF na produção de blocos cerâmicos No caso, tijolos E a reutilização de ADF na produção de asfalto Então, percebe-se pelo menos 4 reutilizações aqui para essa resídua Então, se conclui como sendo a prática recomendada para a empresa Hidrogette A reutilização do ADF em asfalto seria a mais adequada Para trabalhos futuros, então, recomenda-se que Seja armazenada separadamente a areia de moldagem dos filhos E sejam feitas novas análises para a avaliação do resíduo gerado Para posterior envio de amostra para teste prático de aplicação em asfalto Aqui algumas referências Agradeço, coloco bem a minha disposição Para que a gente possa responder o Michel Qualquer dúvida que possa surgir em cima desse trabalho Obrigado, obrigado com o Vibra Obrigado, obrigado com o Vibra Obrigado, obrigado com o Vibra